Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos diante do Senhor, nós queremos nos prostar diante de Ti, rogamos a Ti, Senhor, que Tu sopre o vento do Teu Espírito sobre nós, sopre a Tua Palavra viva e a revelação do Teu Espírito, queremos, ó Deus, que o Senhor possa nos avivar nesse tempo, como o Senhor usou Paulo para falar a Timóteo, aviva o dom que há em Ti, aviva os dons na Tua casa, Senhor, aviva a Tua Palavra, aviva a Tua obra entre nós, nós necessitamos de Ti nesse tempo, Senhor, nós reconhecemos que sem a obra do Teu Espírito, não há a obra de Deus, Senhor, nós rogamos ao Senhor que Tu possa nos revestir nessa noite mais uma vez, nos dê um são, tanto para falar, como para ouvir, sobretudo para compreender a Tua Palavra, nós colocamos, Senhor, esse tempo nas Tuas mãos, nome santo de Jesus Cristo, é para a Tua glória que nós oramos, Senhor, amém. Ontem comentamos sobre aquela visão misteriosa de Ezequiel, quando o povo do Senhor estava no cativeiro, apesar de ter sido o juízo, a disciplina de Deus sobre o Seu povo, o coração de Deus sempre esteve voltado para o Seu povo, por causa do Seu propósito, aquela visão de Ezequiel mostra a vontade soberana do Senhor de restaurar o Seu povo, no entanto, a Sua vontade hoje, algumas vezes ela é misteriosa, enigmática e, de certa forma, às vezes um pouco irracional e nós temos um grande problema, nós gostamos das coisas lógicas, nós fomos treinados para esse mundo para manter o controle de tudo, do nosso trabalho, da nossa vida, dos nossos estudos, das empresas e viemos para a igreja e, às vezes, a nossa cabeça está formatada como um mundo, mas, infelizmente, nós não conseguimos controlar nada, não temos autoridade nem sobre os nossos cachorros, muitas das vezes, que dizer em relação à obra do Senhor, que tolice achar que nós podemos controlar alguma coisa. Oh, irmãos, certa vez ouvi um pregador dizer que, quanto mais forte foram os líderes, mais fraco será a igreja, quanto mais forte os líderes forem em si mesmo, achando que podem manter o controle, mais ausente o controle do Espírito Santo estará. Deus conta com o homem fraco, um homem que depende totalmente de Deus. Por que oramos tão pouco? Não é por falta de tempo, é porque dependemos pouco de Deus. Nós ainda achamos que podemos controlar as coisas. E é interessante que nunca houve avanço na obra de Deus sem que houvesse essa extraordinária intervenção do Senhor. Se o vento do Senhor não soprar, não há obra de Deus. A obra de Deus é o movimento do Espírito Santo no meio do seu povo. E se perdermos o movimento do Espírito Santo, tudo se transformará num monumento. Aquelas rodas que Ezequiel viu, são quatro rodas, mas elas não andavam independentes. Elas andavam coligadas, relacionadas, interdependentes. E elas se moviam à medida que o Espírito dos quatro seres viventes se moviam. Por onde quer que eles fossem, elas iam. Elas seguiam, de fato, a direção do Espírito. E nós vinculamos isso com a obra do Senhor no primeiro século. Aquela cara de leão, como um querubim primeiro, que representava o ministério de Pedro ali, apresentando o senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo. E a obra de Deus, como rodas na terra, ela seguiu aquela unção que estava sobre Pedro. Depois ela seguiu a unção do Senhor que estava sobre Paulo, representando aquela cara de homem. Mas entre cara de leão e cara de homem, entre os querubins, nós temos uma cara de boi. E nós vimos ali o martírio de Tiago no capítulo 12. Na história da igreja, às vezes, sucederam avivamentos, princípios de avivamentos. Movimentos maravilhosos do Senhor. Mas por algum momento, esses mesmos movimentos geraram divisões. Houve avivamento no país de Gales em 1904, 1905, 1906. Um historiador recente diz que quando Camp Morgan visitou esse avivamento, ele desejou trocar tudo o que ele tinha de conhecimento, pelo poder do Espírito Santo que estava sobre aquelas pessoas. Ivan Robert, o líder daquele movimento, era ainda jovem. Mas era alguém que dependia do Senhor e aprendeu a ser guiado pelo Senhor. Aquele movimento, aquele avivamento impactou, não apenas o país de Gales, mas várias pessoas foram impressionadas. Dali vários ministérios surgiram. Claro que esse avivamento durou pouco tempo, cerca de dois anos. No máximo três anos. E surgiram coisas estranhas ali. Porque ao mesmo tempo que houve movimento do Espírito Santo, havia também uma ausência de homens preparados por Deus, para que como rodas que se movem, a obra de Deus ali pudesse avançar, nessa relação do Espírito, com homens na terra que saibam interpretar a direção do Espírito Santo. Saibam discernir a direção do Espírito Santo. E haja o equilíbrio entre o movimento espiritual e o ministério da palavra. Quando nós temos o ministério da palavra, mas não temos a unção, a maturidade, o enchimento do Espírito Santo, às vezes nós ficamos técnicos demais, e perdemos a direção do Senhor. Mas se o Senhor também aviva a sua obra, e se formos meninos espirituais, poderá acontecer o que aconteceu no país de Gales. Teve um crítico chamado Rick Johnner, ele atribuiu o cessar do avivamento no país de Gales à imprudência de Jasper e Lewis. Como se ela orientou Ivan Roberts a sair da frente, porque ele estava em muita evidência. E Deus não quer ninguém em evidência, Deus quer apenas o seu filho e todo o corpo, mas não alguém em evidência. Parece um conselho muito sábio, mas quando você lê o livro de Atos, diz que Deus entregou as chaves do reino para Pedro. Não foi para Tiago, não foi para Mateus, não foi para João, foi para Pedro. Pedro foi um pioneiro. E diz a Escritura que quando vê o dia de Pentecostes, Pedro se levantou, e com ele os onze. Então Pedro estava em evidência, Pedro esteve em evidência quase todo o tempo, até o capítulo onze. Mas Pedro representava uma face da obra do Senhor, do mover do Senhor. Não significa que Pedro estava roubando a atenção do nosso Senhor, mas significa que ele era um homem que na soberania de Deus, na providência de Deus, ele representava a autoridade espiritual. Nós muitas das vezes queremos anular aqueles que Deus usam. E queremos uma democracia na casa de Deus. nós queremos que todo mundo seja igual. Mas quando nós lembramos daquela visão de Ezequiel, você lembra que haviam muitos olhos por dentro e por fora. Não pode ter um olho apenas, senão será uma anomalia. Se todo mundo enxergar igual, não será um corpo. Deus quer a diversidade de dons, diversidade de ministério. A multiforme sabedoria de Deus se movendo. A multiforme graça de Deus, como disse Pedro. Mas recentemente publicaram um livro sobre uma crítica aos místicos. Eu achei interessante que vem de pessoas que pensam numa linha reformada. Alguns reformadores são cessacionistas, eles não creem no ministério do Espírito em relação a dons espirituais, a intervenções espirituais, como se isso cessou no primeiro século. E ele agindo como um jornalista, assim como existiu Flávio José, contando a história da ótica de um historiador. Não da ótica de alguém que está no seio do avivamento, mas de alguém que está na periferia. E esse crítico, ele relata a história de alguém que acompanhou o avivamento no país de Gales, como um jornalista, como um escritor. E na ótica dele, junto com esse autor do livro, ele diz que não, de modo alguma culpa pode ser dada a Jasper em luz, como alguns atribuíram. Mas o que realmente faltou foi uma questão de treinamento, de aprofundamento, de preparação, para que a obra espiritual do Senhor pudesse seguir adiante, através de pessoas capacitadas, aperfeiçoadas, para que o Senhor pudesse avançar. Ivan Hobart se tornou exausto de tanta fadiga e tanto trabalho, ele teve problema de saúde e ele se ausentou da obra do Senhor. É uma coisa estranha falar sobre isso. Mas na história dos avivamentos, nós temos acontecimentos que devem nos servir de lições. Depois desse período, Jasper em luz escreveu um livro chamado Guerra contra os Santos, em colaboração com Ivan Hobart, e ela comenta de experiências anormais. Infiltrações de espírito enganadores, simulando como se fossem dons espirituais. E essas coisas aconteceram, porque ao extremo e ao desequilíbrio, as pessoas buscavam mais as experiências sobrenaturais do que conhecer o próprio Senhor. E coisas aconteceram que entram em contradição com as Escrituras. que surpreendente que o inimigo está sempre querendo imitar a obra de Deus. Seja no movimento sobrenatural, ou seja também numa quietude, como os místicos do passado, quando essa quietude se torna uma introspecção, se torna um enclausuramento. Alguns dos petistas foram para as montanhas, foram para lugares isolados, eles foram cultivar uma vida interior, mas uma vida interior, como aqueles discípulos que estavam no monte da transfiguração, em Mateus 17. Eles queriam apenas contemplar o Senhor, mas havia um pai de um filho agonizando no pé do monte, com um filho endemoniado, que ora o demônio lança na água e ora no fogo. Ainda que Pedro falou, bom estarmos aqui, se quiser nós vamos fazer três tendas. Ao mesmo tempo que ele é o Senhor glorificado ali, ele é o evangelista, e o coração do evangelista inflama pelas almas perdidas. E Jesus desceu. A visão gloriosa do Senhor do monte deve encharcar o nosso coração de compaixão, de misericórdia, e descermos até os necessitados para pregar o evangelho, expulsar demônios, curar pessoas. O grande problema do movimento entre os místicos é que nós, às vezes, queremos ficar só contemplando. E pode acontecer o que os historiadores críticos falam, o engano da contemplação. Quando nos recolhemos apenas para dentro de casa e esquecemos da missão que nós temos em pregar o evangelho. Martin Lloyd-Jones, ele falava desse problema de que a busca pela vida cristã num plano mais alto se tornou um fim em si mesmo. e corre o risco de ficar dando volta 10, 20, 30 e a vida inteira 30 anos em torno disso. E você perde o foco do propósito de Deus e a obra de Deus cessa. Um movimento de santidade, de vida interior, uma espiritualidade, porém com um fim em si mesmo. Eu me recordo que certa vez viajei uns 600 quilômetros, cheguei numa cidade que surgiram 12 pessoas, mais ou menos, com muita fome de conhecer o Senhor e querer caminhar numa base de comunhão de igreja como corpo. E eu me lembrei de alguém que participou de conferências ouvindo o irmão Shen e outros irmãos durante muitos anos. E eu entrei em contato com ele e fui visitá-lo e levei dois desses novos irmãos e tivemos conversando. Ele me falou que estava estudando um livro durante 10 anos em inglês, em espanhol, em grego e outras línguas. Ele queria compartilhar sobre esse livro. Ele estava sendo o máximo possível cuidadoso, até perfeccionista. Eu fiquei admirado com isso. Mas eu falei para ele, irmão, eu não posso estar vindo aqui sempre. São 12, 15 pessoas, como cordeirinhos, eles estão famintos, eles são novos. Você poderia se aproximar e ajudar esses irmãos? E ele disse, irmão, o sentimento que eu tenho do Senhor é que eu não tenho liberdade para estar com os irmãos. A direção que eu tenho do Senhor é para estar eu com a minha casa, nós partimos o pão e de vez em quando nós estamos nas conferências. E eu saí com essa dor no coração de encontrar alguém com cheiro de livros velhos, mas que não tinha cheiro de ovelhas. Vocês me entendem, irmãos? Porque é uma santidade que afasta as pessoas de nós. É uma santidade que nos torna tão alto que não podemos descer até as pessoas? Como disse Antônio Gilberto, um escritor das Assembleias de Deus, quanto mais espirituais formos, mais humildes seremos. Os galhos mais carregados de frutos são os que mais se abaixam. se a tua santidade, se a minha santidade, se a nossa espiritualidade está nos tornando mais como querubins, pessoas inacessíveis, e é uma espiritualidade desumanizada. Nós perdemos o afeto, perdemos a dor, perdemos a compaixão. Se a nossa espiritualidade não pode permear as coisas mais simples da vida, da dor e da crise da vida humana, nós estamos sendo enganados, irmãos. Aquele que é Deus e fez homem, ele baixou as partes mais baixas, e ele chorou, e ele comeu, e ele andou no meio de pecadores, inclusive de prostitutas, sem pecar. Mas a graça de Deus desceu ao ponto mais baixo que pudermos imaginar para poder levantar os homens a Deus. Às vezes não imaginamos, mas é possível que venhamos estar caindo em extremos. Por isso que o movimento do Senhor, como nós precisamos de equilíbrio, de graça e de misericórdia, quando acharmos que estamos bem, que perigo há nisso aí, irmãos? Como nós precisamos exclamar o Senhor, e como precisamos de muitos olhos para aquilo que às vezes não estivermos vendo, outros poderão ver, e olhos por dentro e por fora, de todas as sortes, para ver um serviço e ministérios e multiplicação crescendo e sermos complementados pelo serviço de todos os santos. Ah, como nós necessitamos disso? Aquela pergunta que antes eu mencionei de Leonardo de Revenhill, por que tarda o pleno avivamento? Um homem que era companheiro de Adabro Tozer, indignado com a apostasia crescente nos Estados Unidos, onde as igrejas estavam lotadas de pessoas, mas cada vez menos havia realmente o conhecimento de Deus e o mundanismo entrando. E ele chega à conclusão que o que tarda o pleno avivamento, entre outras coisas, é essa questão de falta de homens quebrados por Deus, onde as lideranças estão controlando o rebanho, controlando o ministério e abortar o ministério do Espírito Santo. Como pode haver avivamento do Espírito se aqueles que Deus colocou na frente não foram homens quebrados por Deus, cheios do Espírito Santo. E os que mais falam sobre a unidade da igreja são menos dados a comunhão ampla que expressa a unidade da igreja. Por que que no nosso tempo os que mais falam de santidade e de espiritualidade às vezes nos tornamos os mais arrogantes insensíveis intocáveis porque que o sinônimo de autoridade não significa uma bacia com água e toalha nas mãos para lavar os pés dos irmãos mas está sendo interpretada como liderança no sentido de controle. Por que se fala de um ministério coletivo e cada vez mais os homens seguem um ministério solo uma carreira solo? Por que que às vezes aqueles que parecem são os mais espirituais não reproduzem ministérios? Infelizmente andando com alguém esses dias ele flogia seu receio depois de estudar um pouco de história da igreja parece que vários lugares onde os irmãos herdaram o legado do irmão Atmani aquele servo precioso do senhor estão distorcendo o que ele falou sobre igreja e ministério é possível que muitos lugares têm se tornado uma seita exclusivista não no sentido de heresia mas no sentido de comportamento por que se fecham tanto? por que tem dificuldade para aceitar os demais? E eu fiquei ouvindo essas coisas e que bom que temos pessoas que fazem críticas nós precisamos ouvir aqueles que falam coisas inclusive contra nós que pode ser que eles estejam certos certo alguém falou que infelizmente nós preferimos ser destruído pelos elogios do que sermos salvos pelas críticas precisamos aprender a ouvir críticas e ir diante do senhor para considerar se por acaso não temos os problemas que aquelas igrejas pelo menos cinco delas tiveram lá no livro do apocalipse sardes achava que estava viva e o senhor falou que estava morta laodiceia achava que não precisava de nada o senhor fala que ela era cega pobre nu e miserável você imagine a frase do senhor tem porém contra ti tem porém contra ti o senhor tem algo contra nós porque na nossa vaidade pode ser que nós venhamos estar a nossa espiritualidade seja o roto do nosso orgulho você imagine irmãos falamos tanto de maturidade será que o falar tanto de maturidade não significa que somos imaturos porque maturidade se expressa em humildade serviço e multiplicação se um pai fica falando para o seu filho eu sou o seu pai presta atenção eu sou o seu pai eu vou te ensinar como é que eu sou o seu pai ele está com crise de identidade ele só precisa dar a sua vida pelo seu filho ser o modelo o exemplo do seu filho se nós pudermos considerar no novo testamento um servo do senhor que expressa maturidade no lugar de falar de maturidade alguém que viveu maturidade e alguém que não explicou maturidade mas a sua vida é a encarnação da maturidade provavelmente nós vamos falar de Paulo de João e que bom que é assim mas eu gostaria de hoje falar de alguém que ficou nos bastidores que ficou no anonimato para que outros pudessem crescer nós vamos tocar um pouquinho sobre Barnabé para tentar ver um olho apenas um no meio de muitos olhos e digamos que Barnabé para a gente hoje seria um ministério urgente para o nosso tempo porque nós temos encontrado tantos outros aspectos de ministério mas raramente se vê esse personagem esse estigma de Barnabé e nós vamos ficar impressionados porque Barnabé de alguma forma ele representa entre aspas a personificação do Espírito Santo a natureza do Espírito Santo o ministério do Espírito Santo você sabe que o Espírito Santo é Deus mas é o Deus que tem o ministério da ausência que ao mesmo tempo que está presente propositalmente faz questão de se sentir imperceptível pelas pessoas que ao mesmo tempo que está presente ele se anula ao mesmo tempo que está presente não reivindica não chama atenção seu ministério é glorificar o nosso Senhor Jesus Cristo irmãos ele é Deus mas não falará de si mesmo não foi isso? oh que natureza de amor e como nós precisamos de homens cheio desse Espírito com esse encargo de que ao mesmo tempo o Espírito Santo lidera a igreja coordena a igreja mas você tem que ser muito sensível pra você percebê-lo ele não é tirano ele não é controlador ele é alguém nobre ele é alguém que inspira ele é alguém que faz questão de que todas as coisas nasçam da consciência da comunhão da dependência de Deus da inspiração espiritual e nós vamos olhar um pouquinho no livro de Atos vamos no capítulo 4 quando aparece a primeira vez a menção de Barnabé o Petencote chegou o Espírito Santo foi derramado ele veio como um vento impetuoso encheu toda a casa onde eles estavam línguas de fogo foram repartidas e viram sobre eles era uma obra extraordinária incontrolável entre aspas selvagem como eu mencionei ontem Pedro se levanta cerca de três mil almas são salvas e quando chegamos no capítulo 4 o versículo 34 na comunidade do Espírito Santo diz que pois nenhum necessitado havia entre eles porquanto os que possuíam terras ou casas vendendo-as traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade José a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé que quer dizer filho de encorajamento filho de consolação por favor um parêntese aqui essa palavra consolação exortação ela vem da mesma raiz de paracleto o espírito a função do espírito o ajudador o encorajador aquele que auxilia aquele que é suporte ao outro aquele que consola deram um apelido para Barnabé porque viram que Barnabé tinha essa atitude tinha essa vida uma vida de transbordar as evidências virtudes do espírito santo na vida dele filho da consolação ele era um levita natural de Chipre como tivesse um campo vendendo trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos ele fez algo desnecessário porque no velho testamento um levita não poderia ter herança o senhor era sua herança o seu galardão mas ele como levita ele vendeu o seu campo e ao fazer isso Barnabé assumiu aquela expressão do filho de Deus que sendo rico ele se fez pobre para que em sua pobreza pudesse enriquecer a muitos você está vendo que o enchimento do espírito santo em Barnabé está sendo manifestado por boas obras Paulo falou a Tito que os nossos aprendam a serem evidenciados em boas obras para não serem frutíferos na fé muitas vezes somos infrutíferos na fé não porque falta doutrina conhecimento teologia mas porque as entranhas do nosso coração estão fechadas quando nós deixamos de servir as pessoas cuidar das pessoas dar a vida pelas pessoas repartir os nossos bens com as pessoas Tiago falou assim se você tem fé você tem sabedoria digo mostra então a sua sabedoria a sua eloquência com obras com mansidão com boas obras nós temos um problema irmãos gravíssimo que talvez praticamos dois por cento se é que chegamos a isso de todo que conhecemos porque temos um equívoco na nossa no nosso estilo de ensino Jesus nunca falava algo que não fosse voltado a praticidade ele fazia e ensinava seu método sua didática era ensinar enquanto fazia e ao ensinar fazendo ele colocava as pessoas a praticar ele chamava os seus discípulos a prática seu ensinamento visava a praticidade não conhecimento se o que você prega se o que eu prego se o que nós ensinamos viso conhecimento nós estamos equivocados devemos visar conhecer a Deus mas o nosso conhecimento de Deus ser manifestado em serviço em obras em cuidado o amor edifica o conhecimento faz o que? o que disse Paulo em Coríntios? ele encha mostre o seu conhecimento a sua sabedoria em obras esse foi Barnabé irmãos filho da consolação quando chegamos no capítulo 9 de Atos no versículo 26 Atos capítulo 9 versículo 26 ao 28 quando Paulo chegou a Jerusalém depois que o Senhor o encontra no caminho de Damasco ele tentou se reunir com os discípulos mas todos estavam com medo dele não acreditando que fosse realmente um discípulo então o que aconteceu? Barnabé o levou aos apóstolos oh irmãos e lhe contou como no caminho Saulo vira ao Senhor que lhe falaram e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus e assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém pregando corajosamente em nome do Senhor você está vendo o que Barnabé está fazendo? Barnabé não está preocupado com ele Barnabé está olhando percebendo a obra de Deus na vida de outras pessoas buscando outras pessoas intercedendo por outras pessoas ele é o intercessor de Paulo ele foi o mediador de Paulo aos apóstolos em Jerusalém a igreja não queria receber Paulo Paulo perseguiu a igreja Barnabé tinha credibilidade oh irmãos quantas vezes o Senhor está fazendo obras na vida de pessoas nós não temos percepção espiritual para ver sabe por que irmãos? de alguma forma nós temos seguido um estilo de espiritualidade centrada em nós e não no outro o Espírito Santo nunca está centrado nele ele está centrado no outro se você estiver cheio do Espírito Santo se ocupará muito menos com você estará mais ocupado com o outro com os outros com ele nunca com você essa consciência de si e não do outro é prova de pobreza espiritual e não de natureza do Cordeiro e nem do Espírito aí está Barnabé um intercessor um mediador um observador será que nós temos observado o Senhor trabalhando na vida de pessoas aqui está Paulo um jovem ainda um jovem chamado por Deus e Barnabé intercedeu por ele às vezes tem pessoas aí isoladas marginalizadas estigmatizadas contar histórias negativas sobre elas claro que no começo quando você tem um vento uma tempestade um movimento como no vale dos ossos secos você tem barulho as coisas não são politicamente corretas as pessoas erram nós erramos mas não intencionalmente às vezes erramos em nossa infantilidade mas Deus pode estar trabalhando ali no meio de uma coisa que aparentemente é estranha e precisamos de homens e mulheres de Deus para abraçar essas pequenas iniciativas do Espírito Santo em coisas que às vezes até doutrinariamente não estão corretas porque as pessoas nem sempre tem maturidade doutrinária para lidar com as coisas mas elas estão experimentando algo do avivamento e sabe o que nós fazemos nós matamos nós nem sempre temos uma bacia com água cheia e uma toalha nós temos uma espada manchada de sangue porque nós temos ferido as pessoas que pensam diferente de nós no lugar de lavar os seus pés e cuidar dessas pessoas eu não estou falando de falsos profetas e de herége que nós temos que manter afastados e guardar o rebanho eu estou falando de iniciativa do Espírito Santo em pessoas politicamente inadequadas Paulo era o maior perseguidor da igreja um assassino um homem que respirava ameaças e morte contra a igreja um homem que tinha Jesus como um impostor e o senhor olhou pra ele e ele fala Timóteo o senhor me encontrou fiel e me pôs no ministério quando que o senhor achou Paulo fiel quando ele matava e perseguia os cristãos ele estava sendo fiel a luz que ele tinha na lei e o senhor viu aquele coração de Paulo nós temos muitas pessoas em lugares que talvez nós nem congregaríamos mas elas são fiéis a luz que elas têm enquanto que nós achamos que temos um conhecimento correto nós somos levianos estamos inchados estacionados e não consagramos nossa vida ao serviço do senhor como deveríamos aqui está Barnabé Barnabé está olhando irmãos o tempo que nós vivemos como falta Barnabé mais adiante chegamos no capítulo 11 versículo 19 o senhor falou que eles deveriam permanecer em Jerusalém até do alto ser revestido de poder eles seriam testemunhos do senhor em Jerusalém em Judéia Samaria e até os confins da terra que naquele período era Roma mas eles ficaram em Jerusalém e o que aconteceu eles ficaram como aqueles animais e aquelas aves trancafiadas nas suas jaulas eles não queriam sair o senhor permitiu uma perseguição em Jerusalém todos foram espalhados por muitos lugares e agora vários deles chegaram em Antioquia capítulo 11 verso 19 então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia Chipre Antioquia mas não anunciando a ninguém a palavra se não somente a judeus alguns deles porém que eram de Chipre de Sirene e que foram até Antioquia falavam também aos gregos anunciando-lhes o evangelho do senhor Jesus a mão do senhor estava com eles e muitos crendo se converteram ao senhor oh irmãos quando se prega Jesus Cristo a mão do senhor vem sobre nós e vem sobre as pessoas sabe porque temos poucas experiências hoje com milagres com intervenções de Deus o senhor fez uma promessa ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura mas ele também prometeu essa é uma responsabilidade uma comissão eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos e estes sinais seguirão os que crerem em meu nome vocês vão expulsar demônios em meu nome vocês vão curar enfermos em meu nome vocês vão fazer obras extraordinárias mas essa é uma promessa para aqueles que vão pregar o evangelho vão pregar o evangelho o senhor fala ide nós falamos fiquem vão atrás das pessoas nós falamos não se o senhor quiser ele que salve nós temos experimentado tão pouco do senhor irmãos nós preferimos os melhores lugares para nos sentirmos bem a igreja não é um lugar para você se sentir bem o Céssio Luz falou se você estiver procurando uma religião que você se sinta bem eu não recomendo o cristianismo para você precisamos do vento do espírito soprando você controla o vento alguém controla o vento a Dilma falou que poderia talvez controlar o vento ninguém controla o vento ainda mais impetuoso ah irmãos mas às vezes nós estamos impedindo o fluido senhor como ele vai poder operar entre nós se nós não termos quantas pessoas escreveram livros provando o sessacionismo quantas pessoas tentaram publicaram recentemente um livro John MacArthur falando do fogo estranho diminuindo a questão do mover soberano do senhor é uma forma de tentar digamos guardar o rebanho do que é chamado neopentecostalismo que de fato foi um exagero e não devemos abraçar isso ah irmão mas o petecoste foi uma obra de deus graças a deus que um sucessor do martilod johnnes o martilod johnnes foi o homem no século 20 que provavelmente entre outros falou mais de avivamento avivamento foi a chama no coração do johnnes um mestre expositor da palavra um puritano alguém o chama alguns chamam ele de o último dos puritanos quase aquele filme último dos muicanos mas ele corrigiu john wolven um mestre cessacionista e lord johnnes trabalhou tanto nessa questão mesmo sendo um reformado a necessidade de voltar ao ministério do espírito de desejar os avivamentos de desejar a obra soberana do senhor ele chegou a dizer que pregação é a lógica ou o pensamento em fogo que se não houver fogo não há pregação depois de se levantou um outro irmão kendaf parece que é o nome dele eu não estou muito seguro agora e ele escreveu um livro para trazer um equilíbrio a john macarthe lembra que tem muitos olhos e tem quatro rodas e nós prezamos de vários olhos no lugar de fogo estranho ele escreveu um livro chamado fogo santo o fogo do espírito que desde o princípio venha lá queimando por onde ele encontra lugares onde pessoas estão desesperadas não estão satisfeitas em estar com o bumbum sentado todo final de semana ouvindo o sermão mas eles querem ser incendiados pelo poder de deus eles querem servir a deus eles querem ser tochas vivas na mão do senhor e ele fala das evidências da obra de deus ao longo dos tempos com esse fogo irmãos quando nós olhamos para barnabé é um homem cheio do espírito santo mas um homem aonde a sua espiritualidade ela é manifestada não com tempestades mas com serviço com humildade com encorajamento em cuidar de pessoas diz as escrituras que a mão do senhor jesus era com eles porque eles pregaram o evangelho as vezes falamos assim irmão mas eu não sou um evangelista mas paulo falou para timóteo faça a obra de um evangelista você precisa ser um evangelista para carregar folhetos dentro da sua bolsa eu tenho quatro mulheres lá em casa acho que eu tenho alguma autoridade para falar disso bolsa de mulher irmãos é um labirinto é uma coisa muito enigmática as vezes faltando dez minutos para chegar em casa eu falo por favor comece a procurar a chave tem vezes que é meia hora que eu falo e mesmo assim as vezes não encontro a gente tem que ficar lá na varanda você acha tudo ali dentro irmãos nós temos um folheto dentro das bolsas varões vocês tem uns folhetos dentro do carro você lê a história da igreja e as pessoas no passado entendiam que um folheto é uma semente do evangelho muitas pessoas foram salvas lendo um folhetinho você não precisa ser um evangelista por ministério para dar um folheto para as pessoas certa vez o Atmani ele vendo que tinha uma reunião de manhã e uma reunião uma noite uma no período da ceia as pessoas estavam acostumadas com a pregação com sermões no domingo falou nós vamos acabar com essa reunião com uma delas nós vamos para a rua pegar o evangelho e ele mobilizou todo mundo não obrigou mas mobilizou para irem pelas ruas houve um período que distribuíam cerca de 3 mil folhetos por dia e as pessoas iam passando pelas casas pelos bairros dando folhetos falando de Jesus e convidando as pessoas para um culto à noite essa reunião era de pregação do evangelho você imagina isso irmãos no lugar de ficar sentadinho como aqueles animalinhos acostumados com a comidinha na boca abra as jaulas para de dar comida o povo está intoxicado com conhecimento vamos tocar o evangelista precisa tacar fogo nas nossas cadeiras às vezes para a gente sair e voltar esse fogo do espírito de paixão pelas almas você lê a história de Moody você vai encontrar um homem ardendo por paixão pelas almas e você vai encontrar quantas pessoas foram alcançadas por ele muitos não eram evangelistas mas se tornaram cooperadores dos evangelistas quando você encontra Barnabé Barnabé também envolveu no evangelismo não parece que ele é um evangelista mas ele está ardendo de paixão pelo senhor e pelas almas as pessoas se converteram quando chegamos no verso 22 a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém enviaram para lá quem que eles enviaram Barnabé ô irmão você está vendo que a notícia dessas coisas chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém a igreja tem ouvidos mas se a liderança da igreja estiver só envolvida com negócios e a reunião do presbitério é só uma reunião administrativa e não há intercessão e oração e não há homem cheio do Espírito Santo como que nós vamos ouvir o clamor do Espírito Santo como que nós vamos ver a obra de Deus se espalhando em outros lugares a igreja ouviu e quem eles enviaram para lá o filho da consolação não enviaram o filho do trovão os filhos do trovão quando começam a mover de Deus novo no lugar precisamos de Barnabé os filhos do trovão quiseram mandar fogo do céu e fazer um genocídio em Samaria eles não percebiam que Deus tinha uma obra no porvir em Samaria há irmãos que chegam no lugar e eles não fazem isso aqui olha o que aconteceu irmãos tendo Barnabé chegado o que que Barnabé viu irmãos o que que disse a Bíblia ele viu os defeitos será que não tinha claro que tinha mas o que que Barnabé viu a graça de Deus irmãos será que temos vista a graça de Deus nós encontramos irmãos lá os irmãos lá coitados está na situação muito difícil e ali e outras palavras estamos em chaves Barnabé viu a graça de Deus e quando Barnabé viu diz que ele se alegrou oh irmãos alegria 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 é uma evidência do Espírito Santo faz parte do fruto do Espírito Santo o livro de Hebreus diz que o Senhor ungiu o filho com óleo de alegria mais do que os seus companheiros o reino de Deus não consiste em palavras consiste em que o que Paulo falou consiste com virtude do Espírito com justiça mas ele também consiste em alegria por que que os obreiros são tão iracundos por que que as vezes olhamos parece que há olho crítico por que que falta tanta misericórdia de compaixão por que que falta abraço entre nós irmãos se Jesus tocava nas pessoas hoje me convém comer em sua casa Zaqueu Jesus era alguém que frequentava a cozinha de todo mundo ele era humano ele era gente alegria nós somos um povo triste você já viu como é que nós cantamos nos nossos zinco parece que nós estamos num cemitério parece um velório onde está alegria oh irmãos precisamos considerar essas coisas eu não estou falando de empolgação eu estou falando de alegria que vem do alto ele ficou alegre e ele exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no senhor por que Barnabé era um homem bom cheio de bondade e cheio do Espírito Santo muito interessante que a palavra no grego para ser cheio aqui é algo que vem de dentro para fora é um estado não é simplesmente um revestimento que vem sobre ele ainda que ele era alguém revestido do Espírito não é simplesmente uma experiência carismática que ele esteve mas era um estado de transbordamento a natureza do Espírito um homem amadurecido um homem não cheio de ego e de si mas um homem cheio do Espírito e além de ser cheio do Espírito ele era cheio de fé Barnabé tinha fé que a obra ia crescer que a obra ia avançar oh irmãos como nós precisamos de homem cheio do Espírito e homem cheio de fé porque as vezes nós cremos mais na tragédia do que crermos nas intervenções de Deus as vezes somos mais como aqueles dez espias que quando entraram na terra prometida eles viram os gigantes os adversários e alarmaram com incredulidade o povo de Deus mas eles não ressaltaram por fé as promessas de Deus temos ministrado medo no povo de Deus eu me lembro de uma época onde os jovens viravam as noites orando jejuando e as vezes hoje se eu falar cuidado que isso é muito perigoso não leia o livro o intercessor de Norman group é um livro perigoso você pode perder o controle cuidado com as biografias especialmente as biografias de homens que eram mais pentecostais do que reformados e calvinistas cuidado com esses homens nós injetamos medo as vezes nossos jovens estão na televisão virando noite são corintianos são tantas outras coisas dormir na casa de um irmão você dormiu bem eu falei acho que eu tive uns pesadelos pra todo lado que eu olhei só vi coisa do corintias e eu falei você não leu na bíblia que os corintianos sempre deram problema e a bíblia fala ser de santos mas foi só uma anedota mas as vezes nós preferimos nossos jovens assim irmãos eu tenho encorajado os mais jovens a lerem biografias e resumir biografias especialmente marcar quando Deus começou a trabalhar na vida das pessoas o Christian Shen fala da sua experiência com 14 anos quando The Austin Sparks foi pra China The Austin Sparks foi alcançado pelo Senhor quando alguns irmãos pregavam o evangelho publicamente e ele passando foi capturado sabe o que aconteceu com ele na semana seguinte ele estava pregando o evangelho Moody começou com cerca de 14 anos o avivamento pelos irmãos vários deles tinham 18 a 22 anos entre Darby Anthony Groves Robert Shepman e outros começaram cedo espojam 15 para 16 anos até os 20 anos já era um orador reconhecido com 21 não assumiu o pastoreio de uma igreja Lord Jones começou cedo muitos começaram muito cedo por que que nós não investimos nos jovens por que irmãos porque nós estamos treinando as pessoas para ouvirem sermões isso é um problema grave a Bíblia diz que os jovens os filhos são como flecha na mão do arqueiro você tem que preparar para lançar ele enviar mas nós não temos feito isso meu um dos meus encargos nesse tempo é trabalhar com jovens é ajudar porque o senhor me capturou muito cedo hoje o Léo me lembrava a gente conversando ele falou que o Camp Morgan ele foi rejeitado pelos metodistas porque ele foi considerado inadequado como pregador e futuramente foi considerado o príncipe dois expositores da Bíblia faltou um Barnabé com o olho espiritual para ver que Deus tinha um chamado para aquele homem ô irmãos olha Barnabé ele investiu em Saulo ainda jovem um homem cheio do Espírito Santo e diz as escrituras que muita gente no final do verso 23 se uniu ao senhor chegamos no verso 25 o que Barnabé fez? ele ficou ali o que ele fez? Barnabé partiu onde ele foi? ele foi a Tarso a procura de Saulo alguns acreditam que poderia durar cerca de seis meses essa viagem ou um pouco menos Barnabé praticava o ministério da ausência ele não tinha aquela ostentação o que será os irmãos se a gente sair e viajar se ausentar não Barnabé foi Barnabé se sentiu incompleto e ele reconheceu o ministério em Saulo e agora ele buscou complementação ministerial quantos dos obreiros hoje estão buscando isso irmãos serem complementados por outro enriquecer a obra de Deus com ministérios não igual o nosso nós estamos andando como se fosse robôs todo mundo igualzinho falando igualzinho orando igualzinho pregando igualzinho nós devemos crer em unidade com diversidade mas não unidade uniformizada isso é coisa de militarismo essa imitação de espiritualidade e comportamento de ministério não rodas quatro seres viventes muitos olhos há variedade de dons variedades mas o espírito é o mesmo há vários ministérios mas o senhor é o mesmo há várias operações mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos multiforme sabedoria multiforme graça mas hoje nós queremos ter uma linha só e isso pode representar vaidade nós estamos estreitando o caminho do senhor irmãos foi buscar Saulo e quando achou Saulo levou ele para Antioquia e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos alguns dizem que isso é uma oposição outros já acham que é um louvor porque eles passaram a ser semelhantes a Jesus isso é uma questão de interpretação quem era Barnabé irmãos Barnabé é um homem que busca complementação ministerial Barnabé é alguém que está em busca da obra do Espírito Santo na vida de pessoas Barnabé é alguém que está olhando para os jovens Barnabé é alguém que não quer caminhar só Barnabé é alguém que está pensando em multiplicação de serviços Barnabé é alguém que valoriza o serviço dos outros quando chegamos no versículo 27 diz que naqueles dias alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia Barnabé era alguém que atraia os profetas o senhor reclamou de Jerusalém que mataram os profetas hoje muitas das vezes não queremos profeta entre nós porque nós queremos que ninguém mexa conosco será que os profetas podem chegar até a nossa assembleia claro claro que precisamos de discernimento porque em Éfeso o senhor fala que a igreja colocou em prova os apóstolos e os acharam mentirosos eram falsos mas como se perceberá isso irmãos se não formos cheios do Espírito Santo e da unção que conhece e nos ensina todas as coisas muitas das vezes o que achamos ser cuidado de receber somente aquelas pessoas que a gente agendar com bastante meses porque vimos a vida inteira a vida deles fulano recomendou isso é um cuidado que eu acho correto do presbitério mas cuidado porque se isso virar um sistema e você depende dessa muleta e não do discernimento do Espírito Santo você pode estar deixando de receber profetas de Deus homens de Deus porque eles não estão passando nessa bitola nessa coisa estreita Deus precisa nos libertar desse modelo desse paradigma mental de que nós temos que controlar as coisas muito certinha porque nós não estamos cheios do Espírito Santo muitas das vezes nós temos medo de tantas coisas e queremos controlar tudo certinho Deus enviou o profeta ali Agapo desceram alguns profetas um deles por nome Agapo levantou-se pelo Espírito e predisse que uma grande fome sobreveria todo mundo romano o que aconteceu durante o reinado de Cláudio os discípulos cada um segundo as suas possibilidades decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia e o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo você lembra em Gálatas 2 quando Paulo Barnabé e Tito desceram até Jerusalém e foram ter com Pedro Tiago e João para conferir o que eles estavam pregando e como eles reconheceram a graça em ambos deram dessa de comunhão Pedro Tiago e João não acrescentaram nada a eles mas eles os apóstolos de Jerusalém fizeram somente uma recomendação para Paulo Barnabé e Tito uma só você lembra qual foi? que se lembrassem dos pobres oh irmãos Barnabé marcou a vida de Paulo aquele que vendeu um campo distribuiu para os pobres através dos apóstolos aquele que está cuidando dos pobres e agora Paulo se esmera em fazer isso Paulo no capítulo 8 de 2 Coríntios fala que queria que os irmãos soubessem da graça excelente que o Senhor manifestou ou deu as igrejas da Macedônia ele fala de uma graça especial não para uma igreja mas uma graça excelente que ele entregou às igrejas naquela região o pensamento no grego para essa graça essa palavra excelente significa ir além da regra ir além do limite marcado é como alguém que ia arremessar arremessar algo no lugar de chegar só até o limite ele extrapolava para muito adiante uma graça que nos leva a fazer coisa que vai além do convencional Barnabé alguém que transbordava essa graça a graça de cuidar dos outros a graça de cuidar dos pobres a graça de investir nos outros a graça de levantar ministérios esse é Barnabé aqui ele está envolvido com os pobres e agora Paulo passa a mobilizar as igrejas para cuidar dos pobres vocês têm visto hoje obreiro cuidando de pobres enfatizando os pobres lembrando dos pobres que Deus tenha misericórdia de nós falta Barnabé entre nós irmãos graças a Deus pelos Paulos pelos Pedros mas que Deus levante muitos Barnabés também entre nós chegamos no verso 25 tendo terminado a sua missão capítulo 12 25 perdão se eu não citei o texto 12 25 tendo terminado a sua missão Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém levando consigo João Marcos João chamado apelidado Marcos você está vendo agora Barnabé e Paulo voltando de Jerusalém para Antioquia e quando Barnabé e Paulo 12 25 está voltando o que ele faz? ele volta com João Marcos não é maravilhoso isso irmãos Barnabé está sempre levando alguém João Marcos era um jovem ele está sempre levando alguém ele está sempre cuidando de alguém isso é Barnabé quando chegamos no capítulo 13 na igreja de Antioquia que estava em Antioquia havia ali profetas e mestres a saber Barnabé Simeão chamado Nige que o Nige significa negro provavelmente alguém da África Lúcio de Sirene que a maioria acredita ser o Sirene que carregou a cruz Manaém que fora criados com Herodes o governador e Saulo irmãos aonde estiver Barnabé poderá haver diversidade de pessoas mesmo de culturas de língua de países de cor de diferenças de classe social e intelectual porque um homem cheio do Espírito Santo consegue encontrar a graça o dom do Espírito Santo na vida das pessoas por mais diferentes que elas sejam hoje nós queremos andar com todo mundo que pensa igual a gente seja igual a gente na mesma velocidade de liar não você vai ver aqui um colegiado de profetas e mestres com uma diversidade cultural intelectual até nacional porque aí está Barnabé antes era só Barnabé ele procurou Saulo depois trouxe João Marcos e recebeu os profetas agora já não é Paulo e Barnabé é Paulo Barnabé Simeão chamado Níge Lúcio de Sirene você está vendo que está multiplicando você consegue enxergar que aonde houver Barnabé haverá multiplicação e haverá diversidade e não uniformidade agora preste atenção nisso isso aqui não é um contexto de prebitério isso é um contexto de ministério irmãos vocês não precisam concordar com tudo que eu estou falando prove as profecias julgue as profecias deixa do lado aquilo que não for bom para vocês mas um dos problemas que nós temos hoje em quase todos os lugares se não em todos é que nós temos a consciência de prebitério mas nós não temos consciência de ministério nós temos reunião de prebitério mas nessa reunião os assuntos são de serviço de administrar as questões da igreja e de problemas mas nos profetas muitas das vezes os mestres não estão nessa reunião alguns não foram chamados para serem presbíteros mas são homens cheios do encargo do senhor essa reunião aqui não é num contexto de prebitério para administração de serviço essa é uma reunião de estar diante de Deus a palavra aqui que diz que eles serviam ao senhor e a liturgia no sentido como os sacerdotes ficavam no velho testamento ministrando ao senhor eles não estão diante da igreja nem adiante de administração dos assuntos da igreja eles estão diante de Deus como os profetas buscando enxergar como Ezequiel como Isaías as visões de Deus e a direção de Deus seguir o espírito o encargo uma assembleia equilibrada tem presbitério mas deverá ter um presbitério tão sensível que promove reunião de ministério e inclui aqueles que apesar de não estarem no presbitério são ministros na casa do senhor e que quando os assuntos de respeito a ministério eles entendem que não é uma alçada só do presbitério quando for as decisões em relação a obra do senhor ao ministério ao ministério da palavra a tantos outros serviços espirituais já não é um quesito simplesmente do presbitério mas do ministério nem todos que tem ministério estarão no presbitério mas todos que estiveram no presbitério deverão ter ministério às vezes pensamos que aqueles que administram bem uma empresa serão bons bons presbíteros na igreja e não é assim porque o primeiro maior requisito para um bom presbítero é a espiritualidade um homem cheio do espírito e as demais coisas claro que vão compor um presbítero mas se tivermos todas as coisas e não tiver espiritualidade nós começamos a administrar as coisas de uma forma muito técnica e perdemos quando o mover do espírito quiser avançar quando houver a migração espiritual nós vamos ficar como aqueles pássaros nas jaulas e não vamos seguir o mover do senhor as rodas estão se enferrujando porque falta ministério espiritual e profético na casa do senhor irmão será que vocês estão me entendendo irmãos sabe quando o espírito santo desceu no pentecoste e aqueles homens acharam que eles estavam embriagados sendo ainda nove horas da manhã Pedro se levantou e falou assim varãos irmãos esses homens não estão embriagados sendo agora nove horas da manhã não 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 isso aí que vocês estão vendo é o cumprimento do que Joel falou que acontecerá dos últimos dias que derramarei do meu espírito sobre toda carne e ele falou que haveriam visões e profecias o que que o que que Pedro está falando irmãos Pedro pelo espírito profético ele está dizendo que aquele fenômeno que está acontecendo ali é o cumprimento da palavra profética que foi falado lá atrás quando temos ministério profético na casa do senhor há um discernimento espiritual do tempo dos movimentos das necessidades da assembleia da obra de deus e se começa a interpretar fenômenos na casa do senhor e na história do povo de deus com a palavra profética das escrituras isso é aquilo ah mas se nós não tivermos atos 13 ministrando ao senhor mestres e profetas andando juntos nós não vamos poder relacionar o tempo da palavra de deus na nossa história e discernir os acontecimentos espiritual você lembra de daniel daniel está debruçado no livro de jeremias e ele entendeu que o tempo da profecia que jeremias profetizou chegou e o que ele fez cumprindo os 70 anos bom se deus quiser ele faça alguma coisa não ele foi um intercessor e ele vinculou intercessão com a palavra profética e quando se une intercessão com a palavra profética desencadeia o poder de deus nos céus há uma potestade maligna querendo impedir a obra de deus uma nuvem de cegueira espiritual de que ainda que doutrinariamente estejamos correto nós estejamos fora do tempo do espírito o inimigo quer nos manter politicamente certinho mas inúteis fracos ele foi o maior teólogo e ainda é que adianta a nossa teologia sem a direção de deus daniel intercedeu e você lembra que houve uma batalha espiritual porque os príncipes do reino da pérsia veio e impediu os enviados do senhor daniel ficou em jejum por 21 dias aquela batalha terrível porque os quatro seres viventes estavam se movendo mas satanás não quer que as rodas se movam na terra deus estava vinculando o mover do espírito com homens na terra que discerniam o espírito para a glória de deus poder voltar a casa de deus e o povo voltar para jerusalém daniel permaneceu fiel hoje nós precisamos do ministério de intercessão na igreja você não encontrou o senhor ensinando ninguém a pregar mas você viu o senhor ensinando a eles a comorar orar estaria no tempo quando nesse ambiente eles estavam diz que enquanto eles estavam jejuando e orando disse o espírito santo será que o espírito santo tem um ambiente para falar conosco irmãos ou será que estão tão distantes e que quando estamos juntos só trocamos problemas parece que esse ambiente era uma oficina da palavra onde eles estão cavando juntos já não é a palavra de um homem mas é uma consciência do espírito santo numa comunhão de mestres e profetas e eles agora estão tocando no rema na direção do espírito santo para eles o senhor mandou separar dois entre eles eles foram enviados barnabé e paulo quando chegamos no verso 5 para a gente ganhar tempo diz que joão marcos acompanhava eles como auxiliar o espírito santo enviou barnabé e paulo mas sabe o que que barnabé fez levou joão marcos você está vendo isso barnabé está sempre levando alguém diz que joão marcos era auxiliar a palavra no original significa aquele que carrega peso aquele que era como um remador da embarcação ele representava a força para colaborar com o outro ele não está na linha de frente mas ele está colaborando será que os mais novos será que nós queremos colaborar com outros às vezes queremos ter o nosso serviço mas nós estamos dispostos também a colaborar com outros quando chegamos no versículo 13 do capítulo 13 lucas o historiador diz que de pafos paulo e seus companheiros navegaram para a perde da panfilha e joão marcos deixou ali e voltou para jerusalém a gente está sempre vendo que joão marcos voltou capítulo 13 verso 13 mas onde está barnabé nesse episódio e partindo de pafos paulos que estavam com ele chegaram a perde da panfilha mas joão marco apartando-se voltou para jerusalém nós olhamos esse versículo e falamos puxa joão marco voltou para jerusalém mas espera aí tem uma outra coisa aqui lê de novo esse versículo paulo e os que estavam com ele o paulo e os seus companheiros eu pergunto a vocês aonde está barnabé Deus enviou barnabé e paulo está certo onde está barnabé barnabé está aí mas como o espírito santo você tem o ministério da ausência ele não está em evidência às vezes os mais maduros serão os mais valorizados mencionados você lembra no tabernáculo você tem as cortinas você tem todos os utensílios do tabernáculo mas aquele tabernáculo não poderia ficar em pé se não tivesse as estacas enterradas no chão quanto mais os servem servos do senhor vão crescendo eles vão sendo enterrados e muitas das vezes eles serão deixados de lado esquecidos e isso é sinal de maturidade essa necessidade está em evidência é um símbolo de vaidade barnabé não queria fazer nada sozinho quando chegamos um pouco mais adiante nós vamos ver o espírito de cristo em barnabé no capítulo 13 verso 42 vamos no verso 46 que diz assim mas paulo e barnabé usando de ousadia o capítulo 14 verso 1 é 13 46 irmãos o capítulo 14 verso 1 e aconteceu que icônio entraram junto na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão não só dos judeus mas também de gregos o que eu quero chamar atenção é que na relação que lucas coloca o nome de barnabé e saulo mudou a ordem e agora passou a ser chamado barnabé perdão paulo e barnabé antes era barnabé e paulo mas agora passou a ser chamado de paulo e barnabé 43 obrigado irmão 13 43 é isso mesmo e despedida a sinagoga muito dos judeus e dos proséritos religiosos seguiram paulo e barnabé e o versículo 46 mas paulo e barnabé você está vendo agora que gradativamente paulo está sendo colocado na frente e barnabé está sendo deixado digamos numa ordem em segundo lugar irmãos isso para barnabé não era problema nenhum ele era o filho da consolação ele era alguém que está sempre preocupado em que outros seguissem adiante chegamos no capítulo 14 aí sim no versículo 23 em diante diz as escrituras que eles então promoveram presbíteros ou anciãos nas assembleias onde eles passaram pregando e trabalhando mas diz que eles estavam em jejum e oração atos 14 23 novamente você está encontrando multiplicação as vezes as assembleias passam tanto tempo e raramente encontramos anciãos e as vezes encontramos ancião mas aqueles anciãos não se multiplicam Barnabé estava sempre multiplicando e reconhecendo a obra do Espírito Santo na vida das pessoas um pouco mais adiante o capítulo 14 versículo 26 e dali navegaram para Antioquia de onde haviam sido encomendados a graça de Deus para a obra que já haviam cumprido chegando ali reuniram a igreja e relataram tudo quanto Deus tinha feito por meio deles e como abrir a porta da fé aos gentios você agora está vendo Barnabé e Paulo voltando e eles não tem a igreja como um hotel o hotel você chega não presta conta a ninguém você se hospeda ninguém sabe de onde veio e nem para onde você vai mas Barnabé tinha a igreja como assembleia a sua família e a comunidade do Espírito Santo e ele relatava quando você vê Barnabé e Paulo em Jerusalém eles relatavam as coisas que Deus faziam irmãos os primeiros obreiros os primeiros obreiros contavam história falavam das coisas que Deus faziam hoje se alguém contar o que Deus fez é tido como alguém talvez que está chamando atenção para si está ficando vaidoso e muitas das vezes se deixa de contar o que Deus está fazendo o Salmo 78 diz que a geração dos mais velhos contaria os feitos de Deus para a geração dos mais novos e esses para os seus filhos para que eles não esquecessem das obras de Deus eles contavam as obras de Deus o que Deus estava fazendo entre eles esse é Barnabé e aqui está Paulo e mais adiante versículo 27 28 ficar ali não pouco tempo com os discípulos nós vamos encontrar que depois eles saem de novo chegamos no capítulo 15 versículo 35 e Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia ensinando e pregando o que diz a Bíblia irmãos com pode falar um pouquinho mais alto com oh primeira Barnabé vai atrás de Saulo Saulo e Barnabé depois você tem profetas vindo de Jerusalém para Antioquia depois Barnabé e Saulo vão levar uma oferta aos pobres da Judéia quando ele volta ele está João Marcos aí no capítulo 13 nós temos cinco servindo ao Senhor no ministério profetas e mestres agora eles são enviados vai João Marcos juntos mas agora eles vão e voltam e agora vão e estão ali de novo e quando nós encontramos eles pregando a palavra diz que eles estavam pregando a palavra com muitos não é poucos muitos outros por favor guarde isso irmãos muitos outros multiplicação investir numa geração dos mais novos às vezes gostamos de uma conferência que um irmão só fale bastante mensagem quando nós olhamos Barnabé você tem multiplicação vários irmãos servindo e onde Barnabé estiver a obra do Senhor estará se multiplicando chegamos no verso 36 infelizmente temos a separação de Paulo e Barnabé e alguns dias depois verso 36 disse Paulo a Barnabé tornemos a visitar os nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão e Barnabé aconselhava que tomasse consigo João chamado Marcos mas a Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra e tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro Barnabé levando consigo a Marcos navegou para seu lugar de origem Chipre e Paulo tendo escolhido a Silas partiu encomendado pelos irmãos a graça de Deus e passou pela Síria e Silícia confirmando as igrejas aqui nós temos uma história não agradável que o Espírito Santo poderia ter ocultado mas na história do povo de Deus tem várias situações desagradáveis que o Espírito Santo não ocultou para a gente aprender lições com isso quase sempre muitos pensam que Barnabé se tornou um dissidente ele deixou a linha do Espírito e se apartou tanto que Paulo foi enviado pela bênção ou encomendado a graça de Deus pela igreja Barnabé não foi encomendado e não se vê mais falar de Barnabé no livro de Atos ora será que é isso mesmo talvez na nossa infantilidade na nossa ingenuidade do servir ao Senhor podemos acreditar sim mas à medida que você vai avançando na medida que você vai considerando na medida que você vai conhecendo a Deus você começa a ver as coisas talvez um pouco mais diferente nós não precisamos ser dogmático nisso mas pense numa coisa Barnabé veio antes de Paulo Barnabé que introduziu Paulo Barnabé que foi enviado a Antioquia e não Paulo Barnabé que era o mais velho Barnabé que tinha o respeito dos apóstolos em Jerusalém não Paulo primeiramente Barnabé poderia ter segurado as rédeas da obra de Deus mas o sinal de maturidade foi quando Barnabé abriu mão de tudo não fortaleceu uma posição para não criar divisão no sentido de segurar a obra de Deus mas ele se anulou e preferiu que a obra ali avançasse com Paulo ele representando o enchimento do Espírito Santo por acaso não é assim que o Espírito Santo faz irmãos ele se humilha ele se ausenta ainda estando presente porque ele é Deus para que a obra de Deus possa avançar eu mencionei uma eu selecionei umas frases eu estou chegando ao fim da minha mensagem desculpe por tomar mais tempo dos irmãos Dietrich Bonhoeffer falou o seguinte a causa de Deus nem sempre é de sucesso nós realmente podemos ser entre aspas mal sucedidos e coloca entre colchetes como Barnabé que foi mal sucedido entre aspas e ainda assim estarmos no caminho certo percebeu o que ele está falando aparentemente você está sendo mal sucedido mas você pode estar no caminho certo porque a obra de Deus nem sempre é de sucesso um místico no período de Madame Guyon Françoise Fenelon ou Fenelon como é conhecido ele disse assim felizes os que se entregam a Deus eles são libertados da reprovação alheia e da infidelidade e inconstância dos amigos nós sempre carecemos da aprovação dos homens das pessoas dos mais velhos de quem quer que seja e temos medo de receber crítica mas esse irmão o Fenelon ele diz que é feliz quando você se entrega num nível tão grande de abandono a Deus que você já não tem mais medo da crítica da sentença das pessoas e você também não vai se escandalizar mais com a reprovação alheia e da infidelidade e inconstância dos amigos às vezes os amigos são inconstantes o companheirismo precede a obra mas Paulo avançou com a obra sem Barnabé e devemos considerar esse caminho de Barnabé muitas das vezes as redes da obra de Deus estão rompendo porque poucos obreiros conhecem esse espírito de Barnabé muito interessante que o irmão Tozer no final da sua vida tem um livro dele muito bom chamado Vida Crucificada ele conta o biógrafo dele no prefácio conta que um dia ele leu essa obra de Fenelon e a vida dele mudou extraordinariamente ele não emprestava esse livro a ninguém e no período da vida do Tozer ele andou sozinho ele conversando com Lord Jones ele disse parece que eu nunca mais vou estar em igreja nenhuma ou em conferência nenhuma ou não ser convidado as pessoas já não queriam ouvir tanto Tozer né irmãos não é fácil ouvir Tozer a não ser se de fato queremos conhecer esse aspecto mais profundo da obra do Senhor e ele escreveu um artigo chamado os santos precisam aprender a andar sozinho as pessoas que se rendem ante a divina presença e tem uma experiência interior não será compreendida essa pessoa ela encontrará dificuldade em encontrar a verdadeira amizade espiritual e não pode esperar que as coisas sejam diferentes afinal este cristão ele é um peregrino e um estrangeiro e a jornada que empreende não é feita com os pés mas com o coração essa pessoa que se abandona a Deus essa pessoa anda com Deus no jardim secreto da sua alma e somente Deus pode caminhar com ele ali tal pessoa tem um espírito diferente daqueles que pisam os atros da casa de Deus os atros falam daquele lugar externo o que essa pessoa vê os demais apenas ouvem e tal pessoa caminha com elas mas a semelhança de Zacarias depois de sua experiência quando as pessoas dizem ele teve uma visão as pessoas falaram que Zacarias teve uma visão mas elas não entraram lá naquele secreto onde Zacarias esteve elas estavam no atro oh irmãos é muito difícil encontrar alguém que queira ser um bardabé no nosso tempo de você ser aniquilado despojado esquecido para que a obra de Deus avance e lá na frente as pessoas vão entender chegando ao fim Paulo na sua velhice em 2 Timóteo 4.11 ele cita para Timóteo só Lucas está comigo traga Marcos com você porque ele me é útil para o ministério você está vendo Barnabé aqui ou não? muitas das vezes no afã de seguir as coisas corretas nós podemos matar João Marcos porque João Marcos na sua juventude cometeu alguns deslizes Barnabé tinha um coração de pastor o mesmo Barnabé que deu a vida por Paulo deu a vida por João Marcos e lá no final você vê que o ministério de João Marcos floresceu e agora Paulo está falando traga João Marcos com você porque ele me é útil para o ministério agora Paulo é um velho está preso e ele está vendo as coisas de uma maneira diferente é muito interessante que quando chega na no estágio final de Paulo em segundo Timóteo 2 verso 2 Paulo vai falar seu Timóteo o que você ouviu de mim diante de muitas testemunhas isso mesmo você confia homens fiéis e idôneos para que eles possam transmitir a outros e outras palavras não faça tudo sozinho no primeiro período do ministério de Paulo corria tanto fundando igrejas no segundo período de Paulo trabalhou formando presbitérios mas no final da vida de Paulo você encontra Paulo investindo em Timóteo mais ainda em Tito escrevendo para Filemão escrevendo as cartas pastorais e agora ele está falando de gerações o que você ouviu uma geração de mim uma geração dos mais velhos entre muitas testemunhas olha aí uma outra geração confia homens fiéis e donem mais uma geração para que esses não você ensine a outros não faça tudo sozinho multiplique quando estamos no final ou quando vemos os homens de Deus no final você tem essa paternidade essa unção de paternidade gemendo por querer ajudar os irmãos mais novos e querer ver a obra de Deus multiplicando Paulo aprendeu isso aí também de Barnabé penso eu que influenciou a vida dele em Colossenses 4.10 não precisam ler Aristarco meu companheiro de prisão envia-lhe saudações bem como Marcos primo de Barnabé vocês receberam instrução a respeito de Marcos e se ele for visitá-los rejeita ele não por favor faça isso não ele tem olhos que nós não temos ele é diferente receba ele ele floresceu em Filemão 1.24 assim também estão comigo e assim também ali as saudações como também Marcos Aristarco Demas e Lucas meus cooperadores aí está Marcos e não somente isso Marcos coopera com Pedro Marcos escreve um evangelho Marcos relata coisas que nenhum outro dos evangelistas relatou no seu evangelho Marcos se tornou um homem de Deus porque Barnabé sacrificou de certo modo a sua carreira e investiu em Marcos irmãos eu termino aqui o Sporja comentando essa separação de Barnabé e João Marcos ele disse o seguinte estranhei um pouco uma coisa que ele falou mas esse é o Sporja Deus prefere a diversidade de instrumentos isso é verdade precisa haver muitas redes e diversos pescadores dentro de diferentes barcos não queira colocar todo mundo num barquinho só até onde podemos ver sempre haverá um Paulo e um Barnabé pessoas que de alguma forma não poderão caminhar juntas ai 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 porque Sporja muitas vezes fugiu do politicamente correto porque as pessoas queriam amarrar Sporja e Sporja tinha um ministério como um vulcão e erupção ele era tempestuoso ainda que era um homem pregador da palavra e reformado declaro-me abertamente advogado e grande apreciador desse tipo de coisa quando obreiros se separam para que a obra de Deus se multiplique você já pensou nisso? e outras palavras se você pegar uma planta pequena que tem um potencial grande e ela estiver debaixo de uma planta muito grande uma árvore a luz do sol não chega na pequena tem sempre uma sombra ela vai crescer atrofiada e as vezes não cresce Sporja está falando tem hora que vai ser necessário ou inevitável e a gente precisa aprender como lidar com essas coisas o povo de Deus digo eu nunca pode ter fixação nos líderes quando há fixação se houver crise entre obreiros haverá crise na obra de Deus nas igrejas de Deus não tenha fixação nem preferência ministerial eu pesquisei bastante sobre o futuro de Barnabé depois da separação irmãos eu tive acesso a muitos livros não encontrei quase nada eu procurei os historiadores os mestres os historiadores do presente tempo eu procurei Flávio José Rusto Gonzales fala alguma coisa mas irmãos há divergência de opiniões sobre o martírio de Barnabé porque quase ninguém falou de Barnabé Barnabé é um ministério abandonado esquecido neutralizado Frank Ferreira que escreveu um livro recente chamado Servo de Deus a espiritualidade e teologia na história da igreja ele só falou isso aqui ele tem um livro de biografias pequenas de cerca de 42 movimentos o homem de Deus maravilhoso mas não fala nada de Barnabé uma frase Barnabé foi apedrejado até a morte pelos judeus em Salônica na Grécia e acabou você encontra livros tentando defender quem é o autor de Hebreus sendo que o Espírito Santo não relatou quem é o autor de Hebreus por que as pessoas gastam tanto tempo para ressaltar uma coisa que o Espírito Santo quis manter escondido mas Barnabé por que que não falaram de Barnabé por que que você não encontra livros sobre Barnabé eu encontrei um livro sobre Barnabé agora em português por esses dias ô irmãos e eu termino você está investindo em alguém como Barnabé você está disposto a praticar o ministério da ausência para servir e promover outros como igreja estamos trabalhando para multiplicar ministérios a liderança tem uma base de profetas e mestres ministrando ao Senhor para que o Espírito Santo possa avançar irmãos que Deus nos ajude nesses dias mas se esperamos que vai haver avivamento se esperamos que não sejamos apenas uma assembleia ou uma obra que defende uma ortodoxia que defende um pensamento que defende uma linha que tem um conhecimento elevado mas que fique estagnada nisso aí se esperamos que sejamos um povo usado por Deus precisamos não apenas falar de maturidade de vida interior de santidade de liderança dos mistérios sobre Cristo mais do que isso nós precisamos querer ser filhos da consolação e viver na prática essas realidades espirituais que tanto estão na nossa cabeça mas precisam ser encarnadas em nosso coração e nossa alma e que o Senhor possa multiplicar muitos entre nós Barnabé é um ministério urgente para o nosso tempo que Deus nos abençoe pai em nome de Jesus que dizer acerca dessas coisas que nós realmente possamos ser cheio do Espírito como for a Barnabé para que a nossa vida também se reflita em expressões de serviço de humildade de cuidado pelos irmãos mais novos por pessoas ao nosso redor por servir pessoas que muitas das vezes estão marginalizadas esquecidas abandonadas livra-nos das fixações ministeriais livra-nos de ser um povo sedentário acostumado a ouvir sermões leva-nos a ser um povo inflamado pelo teu espírito Senhor não nos permita ser rodas enferrujadas porque estamos tão sistemáticos mas despidos de verdadeira unção ah Senhor abra os nossos olhos para que quando o vento do teu espírito soprar para quando for o momento de migrar de estações espirituais possamos como Barnabé nos mover e ir atrás de pessoas e investir em pessoas oh Deus e servir ah Senhor livra dessa necessidade está em evidência e leva-nos a esse ministério da ausência quantas vezes a igreja cresce quando obreiros estão ausentes ah Senhor quantos dons se manifestam quando os obreiros estão ausentes quantas vezes a presença dos mais velhos inibe os mais novos mas ajuda que os mais velhos sejam Barnabés que dão suporte e levante os mais novos nós te pedimos Senhor que sejamos filhos da consolação que o Senhor aviva a tua obra entre nós nesses dias no nome de Jesus para a tua glória amém orça hoard orça ou ou Legenda Adriana Zanotto